Cara, falar em resultado não tem como não dizer sobre a palestra do Eric no primeiro RD que eu fui em Floripa. O que a gente quer na essência é que vocês criem os seus próprios foguetes. Peguei aquilo, botei embaixo do braço e virou minha senha e o meu desafio. Tudo começou com um convite, uma sugestão de ir a um evento em Florianópolis. Realmente abriu muito a cabeça nossa para uma revolução que a gente já estava iniciando, que era uma revolução digital. O pessoal da RD realmente é um pessoal acima da média. Eu participei dos últimos dois RD Summit, você vê que a estrutura é muito boa. Explica o que é embalm marketing, explica como a produção de conteúdo vai ajudar a empresa a crescer e explica como isso vai impactar a vida das pessoas. Quando nós fomos ao Summit, realmente era tudo muita novidade. A gente saiu de uma sala e anotava, gente, eles falaram isso e tal, o que é isso, o que significa esse termo? Porque era tudo novidade, né? Aquela viagem, com tudo que eu vi no evento, RD, que foi maravilhoso, maravilhoso, né? Que eu sempre quero voltar. Eu achava que o evento não fechava a venda e no Summit 2015 eu tive realmente o contrário. Com o stand pequeno, nós conseguimos fechar um volume de clientes iniciais muito bom. Porque a crise que cria a condição de você melhorar o teu produto, melhorar o teu serviço, melhorar o teu atendimento, inovar, criar algo diferente e melhor, quem não fizer, dança. Quanto mais forte esse movimento tiver, melhor será para todas as empresas que estão envolvidas. Eu, particularmente, sou fã da RD. Sou fã do software, sou fã da automação, sou fã do Summit. Quem não é fã do Summit, todo mundo gosta, né? A gente quer ajudar vocês nos seus planos de empresa 2020. Essa é a nossa missão, a gente quer fazer vocês crescerem. A gente quer ajudar você a fazer o seu próprio foguete. A gente quer ajudar você a fazer o seu próprio foguete. Obrigado.